Ao meu lado aqui já está Paulo Alceu que acompanha essa sessão histórica aqui na Assembleia Legislativa. Boa noite, Paulo. A gente já teve o voto de dois desembargadores e dois deputados estaduais. Que avaliação a gente pode fazer do que a gente viu até agora? Boa noite, Luan. Boa noite, Udiane. Boa noite a todos vocês que nos acompanham no ND Notícias. O que aconteceu? Dois votos, como o Luan falou, pedindo o afastamento. Dois votos de quem? Deputados. Dois votos mantendo o governador e a vice, ou seja, contra o afastamento. Dois votos de desembargadores. Quando o relator, o relator deputado Kennedy Nunes, leu a sua peça, ele fez uma colocação da seguinte maneira. Nós estamos tratando de um crime político administrativo. Ele se apegou, inclusive, num pronunciamento da ministra do STF, Rosa Weber. E ele levantou essa tese. Até aí, existia o grupo que torcia e que torce para que o governador e a vice se afastem. E existia o grupo, e existe o grupo, mas desesperançoso de que não conseguiria reverter o afastamento. Só que daí vem o voto do ministro Sivinsky. Desculpe, do desembargador Sivinsky. O desembargador Sivinsky, que teve um voto exaustivo e muito demorado, rompendo até com o acordo que eles fizeram, de cada um levar de 30 a 40 minutos o voto. Os desembargadores estão levando de uma hora e meia a duas horas para votar. Ele abortou o afastamento e, além de ele abortar o afastamento, ele deixou bem claro que a direção que ele estava tomando era a direção de crime de direito penal e que não havia justa causa. E o mesmo foi seguido pelo desembargador Rizelo. Vocês assistiram agora, há pouco, um resumo rápido do que eles falaram. Ele também seguiu a mesma linha, a linha de que não havia justa causa, que não há um crime. E eles não seguiram o relator, o deputado Kennedy Nunes, com o crime político-administrativo. O que está acontecendo agora? Está acontecendo agora o terceiro voto do desembargador, ou seja, a desembargadora Cláudia de Faria. Ela está seguindo a mesma linha. Dá uma sensação, e hoje eu até comentei isso, quando eu estava junto com o Moacir Pereira e com o Eduardo, comentei no Balanço Geral, que a sensação que passa é que vai haver um voto em bloco por parte dos desembargadores. E essa é uma tendência que pode acontecer. E se acontecer, o que nós vamos ter? Qual é o cenário que nós vamos ter? Cinco a cinco. Porque, pelo que estamos vendo, os deputados vão votar pelo afastamento e os desembargadores contra o afastamento. Daí, o presidente do Tribunal Especial e Tribunal de Justiça, Ricardo Ressler, vai ter que dar o voto de desempate. E que voto de desempate é esse? A favor dos seus pares. A favor do tribunal. Ou seja, o que está acontecendo aqui é exatamente o que o governador Moisés falava constantemente na sua defesa. Inclusive, na entrevista que ele deu ao Grupo ND, ele sempre repetia, não há justa causa, não há justa causa, não há crime. O que está acontecendo? Os desembargadores estão dando essa demonstração de que não há crime, de que não há justa causa. Agora, tem que esperar. Três desembargadores já votaram, ou melhor, dois já votaram. Um está votando, mas já deu a linha. Dois deputados já votaram. Faltam dois desembargadores. Ali que vai definir a coisa. Porque os deputados vão pedir o afastamento. Vai depender desses dois desembargadores para ver qual o destino do processo de impeachment.